Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Uou, uou, Minecraft mais a Rin e o Kakashi Sensei são meus pais no Minecraft Exatamente, galera, o meu pai é o Kakashi, o sexto Hokage, e a minha mãe é a Rin Nohara Rin, a mulher que o Robito é apaixonada Nada a ver É, como eu ia dizer, né? Meu pai é muito forte, minha mãe é muito forte, então eu sou um dos niggas mais fortes do mundo Cara, hoje eu vou fazer um treinamento especial com meu pai Ele disse que era um treinamento que eu nunca tinha visto, então alguma coisa vai acontecer Então, break, dê esse no like Se você viu o break, dê esse no like, não deixa o like, é 7 anos de azar Então deixa o like aí, e também se inscreve no canal, porque a meta agora é 2 milhões, meus queridos Kakashi Sensei Vamos lá Vamos lá, o Kakashi ali, tá bom, vamos lá Eita pega, o que é que tá acontecendo aqui? É o Naruto? Algo de errado não está certo Cabelo de palha Ah, eu já falei pra você não me chamar disso Eu chamo sim Oi mãe, Nohara Rin, o que você tá vendo aí no YouTube? Eu não tava assistindo Naruto Bom, eu não sei porque você tá fazendo isso, a gente vive no mundo de Naruto Mas bom, pai, qual que é o treinamento especial que você tanto falou a semana inteira? Hoje você vai lutar com um dos meus alunos Com um? Aqui, ó Ah, é o Ninja Cabeça Oka O Ninja Cabeça Oka da Vila da Folha, Naruto Zumaki Ele mesmo Eu quê? Não é possível que eu vou ter que lutar contra esse cara Eu sou o quê? O que vocês me chamaram? Ah, se é o Ninja Cabeça Oka da Vila da Folha, tá certo Dá-te-bayou, Mangekyou, Sharingan Sim, tu tá dizendo Cabeça Oka, eu vou ser Oka Cabeça Oka? É Oka? É, aí é fogo Ei, ó, cara Como é que a gente vai treinar hoje? É, pra ter uma deus play Vamos lá pra fora, galera Vai lá tocar o coração da Rin É o seguinte Acho que nós dois vamos ter que lutar Tá bom, então, vamos lutar Bom, é o seguinte Ô, Naruto Se eu tiver que lutar contra você Eu vou dizer que eu não vou pegar leve de forma alguma, viu? Dá-te-bayou Dá-te-bayou Eu também não vou pegar leve Ah, mas você vai perder Isso você pode ter certeza, hein Mas ele não perdeu pro Sasuke no Vale do Fim? Ô, mãe Ô, mãe Ô, mãe Ele não perdeu pro Sasuke no Vale do Fim Porque o Sasuke é muito fraco Perto do Naruto E outra coisa Eu puxei Eu puxei o seu isobu de dentro do seu corpo Então Eu também sou Mãe, eu só vou mostrar isso no futuro, tá bom? Eu sou muito forte, Naruto Se prepara, tá bom? Mesmo, Naruto Se prepara É, Naruto Se prepara É, Naruto Se prepara Ela tem o Baryon antes de mim O que que tá acontecendo? É, porque minha mãe é a ninja mais braba de todas É que ela quase morreu pro meu pai Mas ela é muito forte, né, mãe? Na verdade eu morri Foi um erro de cálculo Não pode ser Não, não foi não Pode vir então, Naruto Primeira luta é contra você, então Eu não vou pegar leve Eu vou dizendo aí pra você, tá bom? Então tá Dá-te-bayou Pode vir Vamos lá Vamos lá Tô usando a espada que o meu pai roubou do Zabuza Só digo uma coisa Quem ganhar, ganha um lá, men Tô certo Eu vou ganhar Dá-te-bayou Eu vou ganhar um lá, men Ah, então você vai apelar Então toma essa aqui Tum Ah Suzano ou de forma dois Ah, então toma Manto de ossos Kamui, shuriken Kamui, shuriken Esse que eu aprendi com o meu pai, hein Ah, dá-te-bayou Vem cá Isso, isso, isso Vem cá Você tá me tirando, né, Naruto? Quer ver, ó É agora que eu acabo com você Com o break dance na espada Vem cá, vem cá Tá com medo, medroso? Medroso E não deixa o like É com sete anos de azar? Sim Ah Então você vai de volta do chakra? Fechou, então Ah Então você quer apelar? Então toma Vem cá Tá com medo, é? Não tá vindo pra cima, tá fugindo? Já que você quer usar a espada, então toma Vem cá Seu medroso, vem cá Você sabe fugir Pena que o izobu é muito lento Toma Cara, o izobu é a coisa mais lenta do mundo Calma aí Você falou o que, izobu? Ô mãe, foi mal Mas o izobu é meio lentinho Suzano Ah, isso aí, filhão Esse é rápido Toma Mais um, mais um pra você agora Ah mãe, você tem que ter izobu Mas as bijus mais fracas de todas Não, não Vai tomando Uhul Mãe, eu ganhei a batalha Então agora, pelo que eu vi O desafio vai ser a batalha contra você, mãe Ah é? Aham Cadê seu pai mesmo? Tá aqui Ai Pegando qualquer um despreparado, você vence O miserável gênio Então tá, vamos lá Qual você em espada escolhe? Modo Suzano Beleza, vamos pra luta Vem cá Kamui Ah, não é essa amiga Na verdade é que ela não gosta de você Ah, que não Mas aí tá a pena Sai do meio, Naruto Sai do meio Vai ficar correndo ou o quê? Vem cá Correndo? É o que a gente vai ver, mãe Sabe por quê? Kamui Uhul Lá vou eu pro Kamui Se quiser me encontrar Vai ter que vir pro Kamui também, mãe Tá entendendo? Ah Ah, o quê? Tá com medinho? Eu te coloquei no mundo Me respeita Você tá com medo de mim Tá com medo de mim, mãe Você tá com medo de mim, mãe Você só corre Ah é? É Então vem pra cá, então Peraí, minha mãe tá aqui Minha mãe tá aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Tô de volta Agora ela vai ficar no Kamui sozinha Eita, pega Meu Deus Vem pro fight, então, mãe Ah, mas você já me colocou Porque você Caiu aí embaixo, foi? Mas peraí Você pode me dar um castelo quente? Ah, então, mãe Eu não sou o dano daquela loja Aquele dano daquela loja Ele é o Ah Então vai Ai, 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 ai Caramba, calma Calma, mãe Eu consigo voar Ei, mamãe Tchau, tchau Ah, tá bom Ai, cai aqui embaixo Tudo bem Meu Deus do céu Eu sou lenta, filho Eu sei, o isobu É a pior biju Foi como eu te falei, mãe Ah, eu não quero mais andar com você Ah, é? E agora que eu apelei, mãe Vem cá Modo barião Vem cá Mãe Quem tocou o seu coração Foi meu pai Mas eu Não queria dizer não Que eu sou muito forte Tô certo Peraí Eu tô sozinho no Kamui Eu tô sozinho no Kamui Caramba Deixa eu voltar Deixa eu voltar pra terra Calma aí Ah, eu vou voltar Mãe, papai Estou chegando Pra minha última batalha Pelo amor de Deus Demorei 100 anos Pra conseguir sair desse Kamui Tem que treinar mais, hein, filho Ah, você não tá falando isso pra mim Na hora da nossa batalha, seu velho Vamos lá Vamos lá o que, mãe? É hora de vingar Eu não sei que tô brava com você É hora de vingar o seu coração, mãe Não Meu coração não existe mais Tá bom, mãe Eu vou ver o seguinte, então Pra vocês se tornarem Já mais forte do mundo Toma essa espada Ah, valeu Mas a minha do seu boi é mais forte A sua do seu boi é mais forte? Não é não, mãe É sim Ô, você para de dar dinheiro pra minha mãe Ou seu interesseiro Sai fora Sai, sai, sai Sai fora Sai daqui Ah, vem pra luta aqui então, Kakashi Agora eu vou te mostrar que Eu sou o filho mais forte desse mundo Ninja Vai Passou perto Passou perto Técnica Secreta Eu tô preparando uma técnica, pai Pra usar contra você há muitos anos Há muitos anos mesmo E quem me ensinou foi minha mãe Sabia disso, né? Eu que ensinou Sim, mãe Fala a verdade Você que me ensinou Qual? Admite, mãe Aquela dos mil anos De dor? Sim, que você me ensinou Quando eu era apenas uma criança É E eu ainda sou uma criança Técnica secreta na Vila da Folha Tarde demais Jutsu do dedo secreto da Aldeia da Folha Mil anos de morte Mil anos de dor Bem no bumbum Rapaz, até explodiu tudo Aqui Toma E é assim que eu finalizo essa luta Sendo o verdadeiro campeão Mãe, você viu como eu venci o papai? Com a sua técnica Minha sua homenagem Infelizmente eu tava de olho fechado Vai ter que fazer de novo Tá bom Técnica secreta na Vila da Folha Mil anos de dor Infelizmente eu tava só com um dos olhos abertos Quem, né? Ah, tá Deixa ele voltar que eu vou fazer de novo então Técnica secreta na Vila da Folha Mil anos Cara Cara, eu não sei nem o que eu fiz Mas mil anos de dor Pronto Tá, resolve Bom, mãe Foi isso então Agora que eu me tornei um ninja muito forte Acho que eu posso finalmente Me tornar um ambu Que era meu sonho, né? Alguém me dá uma roupa de ambu Porque eu acho que eu mereci um ambu agora Ambu, ambu Ambu Tá bom Você quer ser ambu, filho? Lógico que eu quero Tantas coisas pra você ser melhor Tipo um renegado Meu pai era o ambu Toma aqui É, era É isso aí Ficou do jeito que tá Sem um ambu Casado com Oh, louco, pai Tá, quer saber? Eu vou embora, cara Eu não tô mais aguentando Porque agora eu sou o ambu E sou um ninja muito forte Na Vila da Folha Ai, meu Deus Tá bom Muitas coisas aconteceram hoje E finalmente eu me tornei um ambu Vencendo a minha família inteira Em uma batalha de ninjas Mas é isso aí Vai deixando o like Vai se inscrevendo no canal Ativando o sininho Que é muito importante E também não esquece Que você pode comentar Kakashi, Obito ou Ren Qual é o seu favorito? O meu é o Kakashi É isso aí, heróis E fui Tchau Tchau